Carnaval é Glow Beleza! Nesta quarta, você vai conhecer a grande campeã do Carnaval 99. A furação, ao vivo, nesta quarta, três e meia da tarde. Carnaval é Glow Beleza! As vitaminas fazem maravilhas, vitalizando e dando cores brilhantes para seus cabelos como você nunca viu. Só a vela tem colestom com vitaminas. Ele vitaliza e fortalece seus cabelos. Cores lindas e brilhantes, tão sedutoras que ninguém vai resistir. Colestom com vitaminas. A sedução das cores. Vamos formar um bloco de Carnaval? Bloco de Carnaval, é? É lá na praia, em frente ao quiosque. Não é desses blocos que andam, não. Ele fica mais numa mesa. Uma mesa, é? Como é que é esse bloco aí? Num samba, não, é? Samba, quer ver, ó? Um, dois, três. Pronto, pronto, pronto. Sambor? Sambor! Deu vontade de uma cerveja? Brama Choke, o sabor número um. A lavagem não acaba só com a sujeira. Acaba com os tecidos também. Mas hoje você já pode contar com uma nova tecnologia para lavar roupas. Minerva Balance. O único que além de tirar manchas e encartidos, cuida das roupas porque possui ação antibolinhas, agentes amaciantes e micro cápsulas de perfume. Com Minerva Balance, suas roupas ficam profundamente limpas e bem cuidadas. Minerva Balance. Roupas como novas por mais tempo. Pepsi Light apresenta os sonhos de verão tornando-se realidade. Está começando o Garota Verão escolhendo suas candidatas. Em fevereiro, eliminatórias nas 14 regiões de cobertura da RBS TV. Em março, ao vivo, a grande final em Capão da Canoa. Garota Verão 99, promoção RBS TV e Capão da Canoa. Patrocínio Pepsi Light. Light com sabor de verdade. Começa daqui a pouco a disputa pelo título de campeã do Carnaval de Rua de Porto Alegre. Os preparativos para o desfile você acompanha no RBS Notícias. Daqui a pouquinho. O Mercosul dá exemplo de prevenção às drogas para o resto do mundo. Um acordo entre o Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul e a Fundação Manantiales da Argentina prevê repasse de tecnologia e intercâmbio de experiências para combater o consumo ilegal e o tráfico de drogas no Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. O acordo representa o início de uma rede de prevenção nos países do bloco. Oferecimento Nacional Supermercados. O supermercado da gente da nossa terra. Médicos, advogados, dentistas, engenheiros, arquitetos. Todos ganham muito dinheiro quando trabalham. O profissional liberal previdente tem Vida Aplube. O plano de previdência que concede benefício mensal no caso de incapacitação para o trabalho e pecúlio por morte. E ainda tem sorteio de um grande prêmio mensal pela Loteria Federal. Vida Aplube. A sorte de quem é previdente. Naquela da TV no meio desse povo A gente vai se ver na voz Chove forte na passarela do Samba em Porto Alegre e a pista molhada vai ser o grande desafio para mestre sala, passista, porta-bandeira. O público não quer saber. Já está chegando aí se protegendo ali quem não conseguiu ingresso. Quem conseguiu ingresso já toma conta da arquibancada protegido de guarda-chuva para assistir ao desfile da grande noite das escolas em Porto Alegre. A emoção depois lá na dispersão quem conta é você Helena Martinho. É por aqui que as escolas vão sair. E também os foliões não se atrapalharam com a chuva. Olha aqui na arquibancada. Está a dona Lúcia que tem 70 anos e as filhas dela, Maria Helena e Lucy. Todas elas esperam pela neta de dona Lúcia, a Daniela, que vai desfilar às 7 horas da manhã. Elas chegaram aqui às 5 da tarde e vão ficar até o fim do desfile. Não importa a chuva, não importa nada. E alguns carros continuam chegando aqui na passarela do Samba para o desfile que a RBS TV transmite ao vivo essa noite. É a RBS TV no Carnaval 99. A RBS TV no Carnaval 99. A RBS TV no Carnaval 99. E passa! Sorvete Schlepp, vários sabores por R$ 2,65 cada. Aspirador Electrolux com mil watts de potência. Aspira sólidos e líquidos por R$ 129. Passou? Carrefour, sempre o menor preço. Viva o verão com muita alegria e descontração. E para ficar ainda melhor, chegou a Margol Dose Única. O digestivo que cabe no seu bolso. O mais eficaz, agora também é o mais prático. A Margol Flaconetes, o digestivo oficial do verão. Um produto de qualidade em sul. Você vai ver hoje no Jornal Nacional que além dos salões, o Carnaval também lota hospitais públicos. Excesso de álcool, de velocidade, brigas. Só no Rio, 8 mil pessoas já passaram pelos serviços de emergência. Em São Paulo, a violência. 71 pessoas foram assassinadas nesses dias do Carnaval. Entre elas, um menino que levou dois tiros quando tentavam roubar a bicicleta dele. E a Chapada dos Guimarães em Mato Grosso pode ter sido um parque de dinossauros. Logo mais, no Jornal Nacional. Rio Grande do Sul, um século de história. Santa Bárbara cai no barro. E aí, São Paulo, está dando uma de artista? Barro é maravilhoso. E pode se transformar em arte. É, estou vendo as esculturas. Sim, além de esculturas, você pode fazer jarros, pratos. Sabe o que mais? O que os moradores de Santa Bárbara do Sul fizeram com o barro. O Bloco Chopana resolveu curar uma ressaca de Carnaval numa lagoa. Dois filhões se afastaram e quando se juntaram novamente ao bloco, estavam cobertos de barro. Seu Paulo, mais barro é bom para ressaca? Ah, isso eu não sei. Mas o certo é que a brincadeira virou moda e contagiou a rua. O bairro e Santa Bárbara do Sul entende. A cidade virou atração turística e com direito à escolha da rainha coberta de barro. O sucesso foi tão grande que cinco anos depois a prefeitura inventou o barrodro. Seu Paulo, vamos para Santa Bárbara. Ô guri, ô guri, você quer brincar de barro? Você quer brincar? Rio Grande do Sul, um século de história. Oferecimento supermercados real, preço baixo perto de você. E Tintas Renner, Rio Grande do Sul, terra de Tintas Renner. Um grupo de amigos, uma praia deserta. Quando um gesto faz surgir, nos Papa Ketchum Helms. Dos criadores de Helms da verdadeira maionese, uma história de sustento. Covid e muita emoção. Nos Papa Ketchum Helms invadiram a cidade. Novo Ketchum Helms. Em edição perto de você. Hoje, tira o Eliseu do pé de Bahia. Naquele edifício, todo mundo te conhece. Nana tenta abrir os olhos da amiga. Você imagina o inferno que os advogados vão fazer da tua vida quando descobrirem que você está dando guarida a um garoto que poderia ser teu filho. Isso vai pesar muito no seu processo de divórcio. Hoje, em Suave Veneno.